Música Eu já estou errado aqui na minha garganta Nós vamos lá né, aqui está o artista Música Vamos brincar Música Vamos brincar Música Ok Música Música Mas bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Vídeo rápido, não é só das missões Tá galera Se inscreve aí no meu canal para ficar Gaitando a notificação pelo UBP Deixa o seu like nesse vídeo Tá galera, se você quiser se inscrever Aqui do lado está o ícone no meu canal E aqui tem dois vídeos se você quiser Até a próxima E fui